Ai, eu tô com frio, Cami. Eu também tô com frio, gente. O inferno voltou. Não tem nada novo, mas voltou. Pois é, né, Mila? E ainda tô mais, eu tô sem casaco. Oi, oi, Bloxy. Eu sou a Bloxy, Cami. E eu sou a Bloxy, Mila. Eu vou trocar de roupa, Cami. Bloxy, o tema da live de amanhã é o espaço. Sim, gente. Nossa live amanhã vai ser uma mega atualização de espaço aqui no Adopt Me. E com essa atualização, o que vai chegar, Cami? Gente, com essa atualização nova aqui do espaço para o Adopt Me, vão chegar dois novos pets. Sim, dois novos pets. Um pet de Pucks. Fala aí sobre ele, Cami. Qual é o pet de Pucks? Bom, o pet de Pucks é aquela baleia lá de espaço que a gente já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo. Aquela? Que eu achei super fofinha. Que tem o universo da barriga. Isso mesmo, Mila. Ela tem o universo dentro da barriga dela, gente. Gente, a Cami amou aquele pet. Eu achei muito fofinha e eu vou querer muito comprar ela, viu? Agora, Cami, tem um negócio que eu fiquei chocada, passada, pipocada aí em saber, Cami. O que é, Mila? O novo pet. O outro novo pet que é de Robux, que vem junto com a casa quando a gente compra. Ele é uma lombriga e ele é do signo de Capricórnio. E é? É o meu signo, Cami. Eu sei, Mila. O pet de lombriga é meu. Boa. Eita, bebês. Bom, gente. Então, a gente vai ter esses dois novos pets, né? E como a Mila falou, a gente vai poder comprar esse pacote e vai vir esse novo pet e também vai vir a casa. Pois é, Cami. Vamos falar do preço do pacote? Quanto que custa? Vamos. O preço do pacote custa R$ 1.250. R$ 1.250 Robux. Pois é, gente. E essa casa não é qualquer casa. É uma casa do espaço e ela tem um negócio especial. Um segredinho. Eu posso falar o que é, Mila? Tá bom, Cami. Primeiro fala quantos andares ela tem. Gente, essa casa tem três andares, porém, o segundo andar dela é sem gravidade. Ou seja, se você for pular... Pula aqui. Se você for pular, gente, você vai pular, tipo... Muito alto. Muito alto. Como se fosse jump no tower. Aqui vai ter sem gravidade. Parece que é só no segundo andar, né, Cami? Daí quando você desce, pode ficar normal mesmo. Tipo, no Adopt Me, assim, que você pula e você volta, né? Com gravidade. Então, galera, subiu, entrou no segundo andar. A gente pode até fazer uma casa temática, que o segundo andar é todo de espaço, tipo... Verdade. A pessoa sai da lua e fica meio que voando, porque no espaço é gravidade zero. E as pessoas, quando andam, andam pulando no espaço, Cami. Ó, Cami, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a casa? Sim, Mila, tem. A casa Bloxis, ela vem junta com novos móveis temáticos de espaço. Ou seja, se você for decorar a sua casa no tema de espaço, talvez vão ter esses móveis, né, que vai ajudar a você deixar essa casa mais nesse tema, que eu acho que vai ser muito legal. Pois é, eu não entendi direito, como o Adopti falou, ele não falou se os móveis vêm pra todo mundo ou só pra quem compra a casa já dentro da casa. Porque tem algumas casas, né, Cami? É, tipo assim... Alguma casa tem aquela casa Crooked House, aquela torta. A Crooked House, sim. Os móveis já vêm. Vem com o ter de aranha, né? E então a gente não sabe, tipo assim, você compra a casa e os móveis já vão estar lá dentro e você só vai, tipo, mover ele de lugar. Ou se você pode comprar eles à parte, tipo, no negócio de móveis mesmo. Adopti me traga pra todo mundo as móveis e que esses pets, Cami, a gente tenha 12 pets dele, porque são todos os símbolos do Zodíaco, né? É verdade, Bloxy. Eu, seu Capricórnio, fui primeiro. Lero, lero, lero. O meu signo já veio. Que lágrima. O pet é não brigar você, é meu. Eu acho que eu achei muito bom esse preço, porque pela casa e pelo pet é um bom preço até, né? Pra vir os dois juntos. Olha, pra ser bem sincera, Cami, eu achei bem salgado. É caro. Porque, e outra coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Dá pra comprar, por exemplo, quatro casas? Eita. Como é que vai fazer, não? Dá pra comprar, gente? Mas responde nos comentários, galera. Será que, Mila, talvez você comprar uma vez, aí você ganha tudo que vem no pacote. E as próximas vezes, você só ganha o pet. Não, aí não faz sentido, né? É verdade. Será que tem um pet com desconto? Não, mas aí também não sei. Talvez possa vir um pet com desconto pra quem já tem a casa. Ah, é verdade. Um pet com desconto, né? A gente vai querendo desconto pra quem já tem. Caso você queira comprar de novo. Gente, a gente tá aqui tentando pensar nas possibilidades. O que vocês acham, galera? Isso mesmo, gente. A gente vai ter que sair aí, que nem doida, trocando pet pra conseguir fazer neon? Será? Será, Cami? Ah, não, gente. Não é possível. Eu espero que não. É, bom, gente. Amanhã a gente discorda, mas eu acho que a gente pode sim comprar mais de uma casa de Robux. Mas quem quer ter quatro casas iguais, né? Verdade. Mila, a gente não falou o preço do pet de Bucks. Gente... Você falou dois mil... É, gente. O preço do pet de Bucks é dois mil quatrocentos e noventa e nove Bucks. E o preço da casa Combo mais o pet é mil duzentos e cinquenta Robux. Isso mesmo, Vlogs. Galera, amanhã uma live vai ser mega divertida. A gente vai ter muitas brincadeiras. E adivinha, adivinha quem vai estar com a gente? Quem vai estar com a gente? Eu! Gente, amanhã a Cami tá de férias já, né, Cami? Ficou de férias ontem. Vocês estão de férias? Escrevam aí nos comentários. Cami, fala aí pro pessoal quanto que você tirou na prova de matemática, Cami. Gente, tirei dez, que lacrim! A dona Cami é muito estudiosa, está de férias e está pronta para jogar com a gente. Ó, prepare-se porque a gente vai ter programação de férias especial aqui no canal. É verdade, Vlogs. Aqui é diversão garantida? Todos os dias! Beijo vocês. No próximo vídeo. Beijinhos, a Cami. Amanhã na live! Isso mesmo. Beijo, a Camila.